WPCDs Não respeitei meu produtor, imagino de fora Se cobre eu não sei, só sei que é melhor que o original Tem vida as peças do licor Vai, WPCDs, estoura o menino mal criado, rapaz Paredão Gilmaras, Paredão Bobinha Os teus amigos, Alex e Paredão Paredões da Estância da Serra DJ Fabinho, minha galera massa de São Bernardo do Campo Estoura aí, Paredão de Ferro Agora eu chamo ele Melão Melão do Paredão, duas pessoas Vai, WPCDs, velho do Paredão Favá do Paredão, mené do Paredão Vem, Pedro Paulone de Alona Estoura! Uai, meu passado, só viu todas as cidades russas Pânia Motos, gigante palha nesse Vai, Café Cedês Estoura aí, Carreta do Bote Estourou! Sem cidades russas, território proibido Paredão, pé de pano, SW4 do Bote Vai, Carreta, moça, voo Paredão, James, Fadele Vai, meu pastor, Yuri Oliveira Que te ama, meu dia, que safadão, Olavo Neto Lógio, Maria, Cabite Lúvio Batu Foi o meu parceiro, batu as gravações O teu sucesso É tudo, rapaz Vai, JP Faroeste Equipe Positiva Jordi Produções, Jack e Cedês Olha ele Evita o paredão do amor de Alaripina Brincelês do Icó Cor do Maguim Paredão, fome do rap Estoura o Alexson A aradinha dos paredões de São Paulo Seguindo Gilson Estoura! Vai! WPC10 Eu sabia quando a escola é demais e sua vida sofia Eu sabia Disse que vai ter ofensão que é pura mentira Eu sabia As igrações de amigos não eram normais Dias sobre seus contos casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Tocava o sol, tô pra esconder a farsa E brincadeira sem graça E aí? Bandida Caíra, força e mentirosa Tô falta de encontrar Tumbuque rosa Tô cara maquiada Não me engana Por isso era foda na cama Pra ir a força e mentirosa Tô falta de encontrar Tumbuque rosa Tô cara maquiada Não me engana Isso era foda na cama Isso era foda na cama Quanto mais forte me dá Mas meu coração te ama É paixão Tocava o sol, tô pra esconder a farsa 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 Tocava o sol, tô Älto Tocava o sol, tô pra esconder a farsa Tocava o sol, tô pra esconder a farsa Miga esse empadinho pra tocar no seu paredão Cê pede ouro, meu querido Eu vou assim 1, 2, 3, 4, 5, 5 Carreira de ouro Remate o leito de 2, 2, 3 Ilumina a água melhor do Brasil Marilu, vai você O anel chega no forró Todo mundo sabe intenção Chega no forró Todo mundo sabe intenção Vai ter saudade novinha É com o bumbum do chão Vai ter saudade novinha É com o bumbum do chão Vai ter saudade novinha É com o bumbum do chão Vai ter saudade novinha É com o bumbum do chão Ela bate o bumbum no chão Chão, bumbum no chão Chão, bumbum no chão Chão, bumbum no chão Ela bate o bumbum Bumbum, 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 bumbum do chão Bumbum, 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 bumbum Ela bate o bumbum no chão Chão com o bumbum do chão Chão com o bumbum do chão Chão com o bumbum Ela bate o bumbum do chão Jumis Produções O rei do Médio Branco Pegado no balanço, você perde ouro, meu querido Alujado, alujado e fantasia, sensoria Pessoal da Liza Sof, Rô de Menor e Fortaleza Jumis Divulgações, Jumis Divulgações Proteção Divulgações do rei da serra WBC3 Chega no porra, todo mundo sabe o tesou WBC3 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 Ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no chão Com certeza eu tô no meio E chapéu na cabeça E bota a invocada Me chama, eu dou um largado O copo das vaquejadas E sem mim de vaqueiro Perdei do meu avô E a capa manda Foi que o vaqueiro chegou E na minha pegada A galera devira Eu canto a toada A pulverada pira É por isso que eu amo As festas de vaquejada Representando o forró O amor e a doa Eu tô na vaquejada Eu tô no desfantebo Já sou minha abasteça De cervejo, whisky e gelo Eu tô na vaquejada Com cavalo selado Me chama, eu dou um largado O vaqueiro apaixonado Eu tô na vaquejada Eu tô no desfantebo Já sou minha abasteça De cervejo, whisky e gelo Eu tô na vaquejada Com cavalo selado Me chama, eu dou um largado O vaqueiro apaixonado Oh, pegada de porra, isso é bom, vagado, virou Bora, dando vacanço, faço meu poder forte Ação, último índio, assim, nasci pra ser roqueiro Tem festa de morão, com certeza eu tô no meio Puxa a pé na cabeça, me bota a invocada Puxa o meu dom largado, o toque das vaquejadas E sangue de roqueiro, herdei do meu avô Ranta a tapa, manda a boi, que o vaqueiro chegou Na minha pegada, a galera delira Eu canto a toada, da mulherada É por isso que eu amo As festas de vaquejada Representando o porró, o vapor e a toada Eu tô na vaquejada, eu tô no desmanteio Gastou minha abasteça de cervejo, uísque e gelo Eu tô na vaquejada, o cavalo selado Puxa o meu dom largado, o vaqueiro apaixonado Eu tô na vaquejada, eu tô no desmanteio Gastou minha abasteça de cervejo, uísque e gelo Eu tô na vaquejada, o cavalo selado Puxa o meu dom largado, o vaqueiro apaixonado Aí bora meu vaqueiro, o tremeiros Caminhão tenebroso, cítio do Rio Sal RC Show, terraço show Arranã do Loco, mal Estação Chique Chique, Bahia da Montana Arranã do Loco Edifio Mercantil, Arre Santos Mais um dia meu repertório Lá vai Jato Flavinho Carquinho de Pinheiro Peino de Teteira Varedão do Arim De Eldalec de Maranhão Entrei na rua dela com meu carro Rebaixar o som do porta-mala Tocando forró pesado E logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E joguei ela pra sair Ela acendou com vinte e a gente foi cair na farra Três garrafas de uísque ficou mal intencionada Falou que ia ao banheiro e do nada ela subiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta WPC3 Homem verde Pode crer Você merece um prêmio Vai! E tá roxeta Tô nem vendo Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E de mulher mais forte da do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo E de mulher mais forte da do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo É o parceiro Maurício de Colina Maranhão É de Farma de Chapadinha É de Nobias de Presidente Dutra É de Sol de São Bernardo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Consumo porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela sorriu pra mim Dei a volta na rua e jandei ela pra sair Ela sentou com vinte e a gente foi cair na farra Três garrafas de uísque ela ficou mal intencionada Falou que ia ao banheiro e do nada ela subiu Quando eu fui procurar com outro lugar ela fugiu Da roxeta Tô nem vendo Pode crer Flavinho merece um prêmio Da roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E de mulher mais rodida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Errou De mulher mais rodida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Grava Flavinho Grava Flavinho Grava Flavinho Vai Rodeiro Mix Meu parceiro Joi de Babica de Barreirinhas Rio de Grande Fio Doce Leandro Gravações Fora de água Vim Rode De hoje no região do meu Pernambuco Amor Tico Sul Hernando Gravações Albi Caneiro de Cariri Azul Meu parceiro Tô procurando posto uma colegiência Tô precisando do bebê da minha agência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando posto uma colegiência Tô precisando do bebê da minha agência Banda tocando eu me acabo na pinga Não dá fácil ficar sem você Minha menina Só que eu tenho o ritmo Mas sou você mais longe Que nunca Pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Para meu parceiro OCD Jair OCD E aí meu parceiro OCD 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 Oficio 81 Ligue-se em Cade Que é para meu parceiro Marquinhos WBC3 Nossa briga por filha Pra tudo terminar E por isso eu quero beber Mas só acho que o tempo é fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando No som do meu carro Não dá fácil ficar sem você Minha menina Eu não gosto do bebê da minha agência Tô precisando do bebê da minha agência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou Tô procurando posto uma colegiência Tô precisando do bebê da minha agência Manda tocando eu me acabo na pinga Não dá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando posto uma colegiência Tô precisando do bebê da minha agência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou Tô procurando posto uma colegiência Tô precisando do bebê da minha agência Manda tocando eu me acabo na pinga Não dá fácil ficar sem você Minha menina Não dá fácil não viu Não dá fácil ficar sem você Minha menina Só que eu quero rir Pessoa roceira do que no calmo em braço Oficina 81 Paredão Carreta do Fadi Paredão 157 Paredão dos irmãos Regimeu Paredão Nossa briga com o efeia Dá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho que o pé é fechado Tô rodando a cidade Seu igual tá no campo do lado Na nossa música Tô cantando Eu sou do meu carro Não dá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando posto uma colegiência Tô precisando do bebê da minha agência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou Amor Tô procurando posto uma colegiência Tô precisando do bebê da minha agência Manda tocando eu me acabo na pinga Não dá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando posto uma colegiência Tô precisando do bebê da minha agência Tô remoendo o que ela me falou, dessa praça acabada Não tô procurando, possui uma conveniência Tô precisando beber da emergência Quando tá sofrendo, eu me acabo na pinga Não tá pra ficar sem dizer que a menina Olha o meu rito, mas sou o seu novinho do Calvivaço Mãe Produções Para meu empresário de Assombar Para dentro do Barros Fábio na parede Quarto digital, lá me não, entendeu? Carreta, moçã, voa, 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 voa Sou música, muito bom, assiste, muito bom Pela minha parceira valente, garra Hoje eu fiz essas marcas A loja que me veste é São João Vai, João Neto, tipo a KCM Blackson cantou O CD novo Vai, vai Blacks andes Eu troquei o meu carro num blog Me disseram que o bicho da sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Eu troquei o meu carro num blog Me disseram que o bicho da sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver O WPC3 Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro É sucesso O bode é aniglo O bode o bode é conselheiro Bebo não, bebo O bode é 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 Eu troquei o meu carro num bode, me disseram que o que está só Todo mundo tá sem bebê, minha filha mandou do roteiro Eu troquei o meu carro num bode, me disseram que o que está só Todo mundo tá sem bebê, minha mulher mandou do roteiro Eu morro não, eu morro não, pra quem consegue eu morro com nevidião Eu morro não, pra quem consegue eu é sucesso Eu morro não, eu morro não, eu morro não, eu morro não, eu morro não Bebe, 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 e as copinhas vão fazer o que? Desce, desce, tem que respeitar o roteiro e manda seu Bebe, 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 e as copinhas vão fazer o que? Desce, 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 desce Meu caro, pote ali, mandou seu, é desce Eu sou mais um aqui, moleque C3, vai botar pra tocar, rapaz Oi, moleque C3, vai tá comigo a Baby Bife Vem o Iraúna, vai e Wagner, tamo junto, parceiro É que piatuba, forrozinho do Icó, é pra um C3 do Icó Porém, meu parceiro chique, nas galerias, paz já é de São Paulo Vejo um chique, moleque positiva Olha que hoje eu tô sentindo a sua falta O som do chuveiro ligado, cheiro de um shampoo que perfumava o quarto logo de manhã O quarto travesseiro ainda tá jogado, todo empoeirado Já faz mais de um mês a última vez Mas parece que fui ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto do vento levou E o resto do vento levou Vou rodar toda a cidade de trazer de volta meu amor Só restou o coração vazio E o resto do vento levou Vou rodar toda a cidade de trazer de volta meu amor E o resto do vento levou Só restou o coração vazio E o resto do vento levou 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 Foi ontem E a saudade não me deixa não Só gostou o coração vazio E o desculpe tu levou Eu vou rodar toda a cidade Trazer de volta meu amor Só gostou o coração vazio E o desculpe tu levou Eu vou rodar toda a cidade Trazer de volta meu amor Bota abração pra cara, Nascimento Bota Bruno Mídia Cristiano de Rugações também tá comigo Paredinho do Gordinho Oi meu parceiro, sai que faria Já vai ceder, também tá comigo A galera de russas Salve no clube de cidade Marcelo de Rugações Oi quem vem pra tocar o menino Paredão, febre do rato Paredão, fêmeos, fogueira Oi, carreta do bote Carreta, moça, flor Paredão, pôs pessoas Isso é que eu saí de canto Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de Doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de Doutor Lá onde eu danço é a sede O noite e dia No meio da tua nariz A meu doze estourou Vou tá arrumado só com as toques do Sou meu coisinha formada Onde eu chego tem alô O alô pra mim Chegou o Doutor O alô pra mim Chegou o Doutor O alô pra mim Chegou o Doutor Sou conhecido como raparigueiro O alô pra mim Chegou o Doutor O alô pra mim Chegou o Doutor O alô pra mim Brincou o Doutor Sou meu imbecil O que eu danço é a sede O alô pra mim Toca-me Pare do cachorro Luiz e o céu Tamo junto, parceiro O equilíbrio de Alexson O equilíbrio do Ilusão Meu parceiro tá sendo o santo de ação WB-C-10 É a sede, um noite e dia E no meio da batalha Doutorzinho estourou Ando arrumado Só com o astor Pendulado Sobre voz E afamada Onde eu chego tem alô Alô pra mim Chegou o Doutor O alô pra mim Chegou o Doutor O alô pra mim Lourou o Doutor Sou conhecido como raparigueiro O alô pra mim Chegou o Doutor O alô pra mim Chegou o Doutor O alô pra mim Chegou o Doutor Seu conhecido como raparigueiro Oh, não sei o Doutor Menino do meu criado Sou cantor Deu coragem Pode, Pode Eita, comigo é o Bom Grasparzinho O Leão Flori Mais FM de São Luís Chama Ele encaixa Com esse grave do beat ele encaixa Com a segunda e o baixo ele encaixa Com essa música e começa a tocar Ele encaixa Olha pra lindar Agora eu posso pensar Por uma bela estrutura Aqui quem me mandou foi lancionando Pra se cortar com o que está aqui Ele se mortou E fala que ele mudou o seu gosto do mundo Foiham como deixar discurso Para com tudo Pra se cortar com o que está aqui O seu poder Aviitação para o que está aqui E fala que sucedam coisas no mundo O seu beijão para o que está aqui O seu como tudo Para se cortar com o que está aqui O teu poder Da denominadação para o que está aqui E Kart waist Ele encaixa, com esse grave do pito, ele encaixa, com a soforma e o baixo, ele encaixa, com essa banda começa a tocar, ele vem da gente, ele encaixa, com esse grave do pito, ele encaixa, com a soforma e o baixo, ele encaixa, com essa banda começa a tocar, ele vem da gente, ele encaixa. E meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejado o jeito que parou com tudo Assim confere os tempos que tem o poder A minha vida sempre vai te enlouquecer E meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejado o jeito que parou com tudo Assim confere os tempos que tem o poder A minha vida só pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com a sua forma e o caixa Ela encaixa com a sua forma e o caixa Ela encaixa com essa bunda, com essa boca Olha o sucesso do seu Zé E meu Deus, me fala quem colocou essa bunda Eu vou beber isso, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer a dor E hoje eu tô de boa, vou me divertir Eu vou beber, beijar na boca e fazer a dor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer a dor A banda dos magnatas chegou E hoje eu vou beber, beijar na boca e fazer a dor E hoje eu vou beber, beijar na boca e fazer a dor Eu vou beber, beijar na boca e fazer a dor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer a dor Joga a mão e se me diz, Deus magnata! Joga a mão e se me diz, Deus magnata! Joga a mão e se me diz, Deus magnata! Joga a mão e se me diz, Deus magnata! Desde criança sempre fui apaixonado Sempre fui louco para ser seu namorado E hoje bem aqui você está Pensei que nunca ia te encontrar Então é a hora de nos decidir Se vai ficar comigo ou vai pra longe de mim Mas antes de tudo quero falar Te amo, te amo, pra sempre vou te amar Estava te procurando pela estrada da vida Eu tava com saudades de você, sua menina É com você que eu quero tá coladinho Pra vida toda é perfeitada Eu quero assim Eu te procurando pela estrada da vida Eu tava com saudades de você, sua menina É com saudades de você, sua menina Eu tô com saudades de você, sua menina A vida toda é perfeitada Eu quero assim Desde criança sempre fui apaixonado Sempre fui louco para ser seu namorado E hoje bem aqui você está Pensei que não foi em te encontrar Então é a hora de nos decidir Se vai ficar comigo vai pra longe de mim Mas antes de tudo quero falar Te amo, te amo, pra sempre vou te amar Estava te procurando pela estrada da vida Tava com saudades de você sua menina É com você que eu quero dar colada Pra vida toda a eternidade eu quero assim Tá te procurando pela estrada da vida Tava com saudades de você sua menina É com você que eu quero dar colada Pra vida toda a eternidade eu quero assim E aí, bebida, quem são eles? É o empresário É시, bebida, quem são eles? Vem, bebida, é ver É, eriver com Agora que é o Vigaramitos É, era mais bon mesmo Vem, borda, você ou minha filha Agora que é o Vigaramitos Vai rodando o tempo, vai girando, eu sei Vai colocar tudo num lugar, eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vai chorar todo momento, e eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leva a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem o meu amor agora Não me leva a mal, mas pode ir embora E nunca mais tem a madeira em minha porta Não me leva a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem o meu amor agora Não me leva a mal, mas pode ir embora E nunca mais tem a madeira em minha porta Ei, bebê, ô, lorim, e nação, ô! É, linda e forte, Deus é comido Ele, história e questão, ó, e cada um lê Vai rodando o tempo, vai girando, eu sei Vai colocar tudo num lugar, eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vai chorar todo momento, e eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leva a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem o meu amor agora Não me leva a mal, mas pode ir embora E nunca mais tem a madeira em minha porta Não me leva a mal, mas pode ir embora E nunca mais tem a madeira em minha porta E nunca mais tem a madeira em minha porta Estouro a pola, mas pode ir embora Bora, BIG POS Estouro a pola Quem são eles? Aqui, chegou Isso, garoto Isso, garoto Mas você paga de santinha Mas eu tenho certeza A tua testa tá escrito safadeza Você paga de santinha Mas eu tenho certeza A tua testa tá escrito Você paga, 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 paga Que paga, 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 show Vai, vai, corrala e esquenta E você paga de santinha Mas eu tenho certeza A tua testa tá escrito safadeza Opa! Fora Zé Bonito O mercado deixou Faredão Neném Maltos Jorge Produções O Sassou O Sassou O Sassou O Sassou O Sassou Vai, você paga de santinha Mas eu tenho certeza A tua testa tá escrito safadeza Você paga de santinha Eu tenho certeza Na tua testa tá escrito, você paga, 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 paga Vai, vai, vai E você paga de santinha, mas eu tenho certeza Na tua testa tá escrito safadeza Corrões que tão vivo e ó É a pegada, é o swing mais gostoso Vai, vai Swing vem Saí de casa, brigado com a mulher Peguei a chave do carro e fui parar no cabaré Vivi a noite toda, curti, mudei pressão Mas não vi antes, ando em cima do paredão Mas chegando em casa, uma coisa me esperava Era a mulher que o raiva ia arrumando as minhas vadas Sem saber o que fazer E ela dizia Arruma, mala, ê 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 Saí de casa, brigado com a mulher Peguei a chave do carro e fui parar no cabaré Vivi a noite dobra, cultivo, depressão As novinhas dançando em cima do paletão Mas chegando em casa, uma coisa me esperava Era mulher com o irmão arrumando as minhas ombro Fiz, nem sabia o que fazer E ela dizia, arruma mala aí Olha que arruma mala aí Aqui não tu vai ficar Arruma mala aí Arruma mala aí Arruma mala aí Arruma mala aí Aqui não tu vai ficar O rodo esquenta A pressão é diferente Olha o suíco, olha a batida Vai, 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 vai